Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champions 2 Mano, se você gosta desse... desse... dessa série Já deixa o seu like e não esqueça de me seguir nas redes sociais, tá tudo na descrição E também não deixa de clicar no sininho pra você não estar perdendo o vídeo meu Porque o YouTube, ele é bem bugadinho Então às vezes eu solto um vídeo e você acaba não vendo na hora que sai Vê só um dia depois ou horas depois E é isso aí, é, é Então não deixa de fazer isso aí, belezinha? Olha aqui, tem esses carinha aqui Ah, essas lojinhas que eu tava te falando aqui, que spawnam automaticamente, sabe? Eles que vendem essas pedrinhas aqui E aqui que eu comprei a pedra Shine Ó, aqui tem uma pedra Shine Pra quem duvidou, achou que eu tinha spawnado Não galera, isso aqui realmente ele spawna automático Então tipo, às vezes tem algumas coisinhas legais aqui, não só pedra Às vezes tem outras coisas Bom, eu não vou usar pedra Shine Nem nada do tipo Então É basicamente isso E não deixe de comentar aí Sobre o que você tá achando do nosso time Anti-lendário e qual Pokémon que falta Um dos Pokémon que falta E que realmente eu tinha esquecido nele É o Pokémon Ninkada Que evolui para Ninjastic e Greninja É Não é Greninja É Ai ou vai Ai eu esqueci Mas é alguma coisa de ninja É porque ele é ninja Eu sei que é Ninjastic, nível 20 Ele evolui Aí depois ele evolui pra outro Eu vou ensinar pra vocês como que faz pra evoluir Porque ele é meio que um Um Pokémon santo, né? Que nós chamamos Ele apareceu No Templo da Miragem Lá da Da Togekiss Da Togetik Quando o West vai a primeira vez É lá que ele aparece a primeira vez É um Pokémon muito bom Um Pokémon muito forte Foi uma sugestão de um inscrito E eu realmente tinha esquecido dele E ele é um Pokémon que Mano É É muito, muito ótimo Porque ele tem umas habilidades Que golpes É Super efetivo Alguma coisa assim Não dão dano Não dão dano nele Ou só Golpe super efetivo Que dá dano nele É um troço meio louco assim É Vamos tentar nosso Testar o nosso Gliscor Até agora eu não testei ele, sabia? Até agora eu não testei a potência dele ainda O nosso Gliscor Deixa eu ver aqui Ahn O que é isso aqui? É um Paras? Acho que é um Waker Na verdade eu não sei o que usar contra um Paras, sabia? Então eu parei pra pensar o que é bom contra um Paras Eu não lembro que Paras é Paras ele é Água, inseto Eu não sei Não sei muito bem o que ele é Não lembro Deixa eu ver Ó, Mega Dream Bom Hum Mas não, nada que venha do meu interesse Não tem nada do meu interesse aqui Muito menos aqui Muito menos aqui Então nós temos que achar o Ninkado O Ninkado eu sei que ele spawna a noite É Ele é um Pokémon noturno Então nós temos que dar uma Procurada aqui nas florestas Eu sei que ele spawna em florestas Então eu tenho que procurar uma floresta E ter a chance Porque que eu tava vendo Ele tem em torno de 8% de chance de estar spawnando Sim, é um Pokémon meio complicadinho de spawnar Tipo ele É Só que ele não é como o O Febas, né? O Febas ele tem Menos chance De spawnar Por isso que ele tem bastante chance de spawnar Shiny também Porque esse mano Febas é 2% pra spawnar E um Shiny é em torno de 0,5% pra spawnar Então tipo não há muita diferença Nesses Nessas porcentagens Então como se fica muito tempo Aí ele acaba vindo Ele também vem da sorte Eu sou uma pessoa muito só Imagina ele ver um Um O Ninjado O Ninkado Shiny Isso é impossível Isso tipo seria Uma sorte da sorte Da sorte Da sorte Da sorte Entendeu? Eu tenho que achar só uma floresta Não é essas florestas de De pântano Tá ligado? É outras florestas Mas acho que pra cá deve ter Deixa eu ver aqui Se pra cá tem a floresta que eu tô procurando Eu já vi já o Ninkada Só que eu acabei não capturando Eu me arrependo disso Sério Eu me arrependo muito disso Me arrependo Mas fazer o que, né? A gente às vezes acaba dando essas mancadas, né? Então esse pra cá Ó, essa floresta aqui tem chance de ele spawnar Essas florestas aqui assim, ó Tem uma pequena chance Eu quero fazer bastante coisa hoje Eu quero evoluir o nosso Porygon também Quero Quero fazer bastante coisa também Não sei se esse aqui Esse aqui tem chance de spawnar ele Tem que ficar olhando aqui Ahn Como que eu não tenho Nenhum Procrimon Hum Deixa eu fazer uma coisa aqui Pra eu ter uma visão melhor Uma visão melhor Dessa área gigante Eu sei que ele também Spawno em cima de árvore Ele está falando em tudo que é lugar Só que eu não sei se Aqui ou lá naquela floresta Ali tem aqueles negócios Ou naquela floresta Tem uma chance maior De spawnar, será? Eu realmente não sei Aonde Ou naquela ali Ou naquela ali Tem tanta floresta, tá ligado? Pra gente achar aqui Hum Hã? Acho que eu vi alguma coisinha se mexendo lá Hum Bom, vamos Vamos continuar andando pra essa floresta aqui Porque aqui, pelo jeito Não vai ter Deixa eu continuar por aqui Pra ver se a gente consegue Né Achar o nosso pokémon Não é difícil Não é impossível Basta ter um pouquinho de sorte também Hum Deixa eu ver Um que já tá ficando de dia Então vou ter chance menor De ele spawnar Isso não é legal É uma coisa que não é muito legal Porque ele spawna assim Ah, nesse clarão Ele também spawna Então se eu tiver próximo Algum que tenha spawnado Ele vai demorar um pouquinho Pra sumir Né Ele demora um pouco Pra sumir daí Mas o problema Se eu não tô perto de nenhum Assim que ficar de dia Ele já vai dar o spawn Ele já vai sumir Porque ele é um pokémon noturno Então tipo Eu preciso estar Próximo de um Pra isso não ocorrer Isso que é o mais triste E eu não sei Se eu tô próximo de um Aí que tá Eu não sei, cara Eu tô confiante Nessa floresta aqui, velho Eu tô achando Que aqui pode ter um Um bom Pode ter um bom Mas eu não sei Acho que não Acho que aqui não vai ter Mas nessas florestas Sabe que vai ter? Essa é a pergunta Que não quer calar O bom que é que Eu tô próximo Então tipo Eu tô Girando o chunk Então aqui tipo Se spawnar um Não vai ter a chance De ele ter sumido Se ele spawnou já à noite Mas se ele não spawnou Daí eu vou ter que esperar Ficar à noite de novo Aí quando ele ficar à noite Aí voltar Só que eu não quero esperar à noite Quero agora Era agora Vamos continuar Andando por aqui Pra essas árvores E ver se nós Não achamos Nenhumzinho Mas é muito azar Nenhum Na moral Ali Ali Tchau Deixa eu ver se é É? É mesmo É ele Caraca Mano Nunca mais isso Uma vez na vida Outra na morte Eu passando E bom Ele é Pum Pum Em cima da arvurinha Ali mano Caraca maluco Mas o que eu vou fazer agora Eu vou esperar É Eu Eu queria esperar O João Porque agora eu entrei aqui Eu fui pedir pra ele estar entrando Né? Porque eu tô adiantando uns vídeos Pra quem não sabe Porque eu vou viajar Então eu tô adiantando Algumas coisinhas É Então Eu vou esperar o João Porque ele vai me ajudar aqui Pra nós estar evoluindo o Pórigon Né? Eu já quero evoluir o Pórigon Porque é muito fácil Só vou fazer os itens que precisa É rapidão Né? Eu já mostrei pra vocês Nos últimos vídeos É item fácil Prático De fazer Pra quem não sabe como que é Deixa eu só Colocar aqui o U Que acho que já aparece já Ou não né? Então tem esse aqui Que não é preciso fazer Que é muito simples Tipo coisa básica Que é silicone Que se minera Já minerei Hum E tem um outro Que é um rosinha Eu não lembro onde tá ele Mas ele é a mesma coisa Só que ele só vai um Uma enderfill Hum Deixa eu ver se eu acho aqui ele Hum 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 Eu não tô achando não Ah não Aqui ó Esse aqui ó Ah é bem simples Eu só preciso disso aqui É a mesma coisa Só preciso disso E redstone Eu preciso desses dois itens Pra estar evoluindo O nosso Pórigon Porque ele é Pórigon Pórigon 2 E Pórigon Z Aí finalizou Nós já tá com o Pórigon Z Que era balada E é basicamente isso Então o que eu vou fazer aqui Cara Eu vou esperar o João entrar Vamos fazer o bagulho Aí nós já também já aproveita E evolui Pro nosso Gen Ninja Beleza Então até daqui a pouquinho Eu tô com o Pórigon Eu preciso evoluir ele Pórigon? É ué Pórigon Pórigon Eu vou te dar um item E nós precisos trocar ali Vamos nessa máquina ali Porque eu não tenho Ah Pera aí Qual item que é? Eu tenho aqui os dois itens Que eu preciso evoluir duas vezes É Pórigon 2 E depois Pórigon Z Eu achei que Eu achei que tipo É É a terceira evolução dele O Pórigon Z É É a terceira e última evolução dele Ó Eu vou tirar aqui Tudo evolui por troca? Tudo evolui por troca Tá aqui Pega esse item aqui Beleza Deixa eu te passar ele aqui É pra dar o Pregrade nele Deixa eu dar o Rate aqui Trade Aí você põe o item nele Mesmo esquem Pórigon Pórigon vai Isso Vai lá Nossa Finalmente eu vou evoluir Esse meu Opa Da Raid Aí Aí tá evoluindo Agora eu tenho o Pórigon 2 Aí eu preciso fazer isso de novo Pra ter o Pórigon Z Pronto Nossa Pórigon é um Pórigon chato Por que chato? Nossa Porque ele Ele decaltera quase todos os elementos Ele só tem dois elementos Que ele é fraco Dark Dark e Lutador Só Só esses dois elementos Que ele toma dano O resto Fih É difícil Ó Já estamos Já estamos aqui com o Pórigon 2 Mas é feio o Pórigon 2 Fih Ele é bonitinho Parece um pá Mas o outro vai ser melhor Deixa eu jogar o outro item aqui Aqui ó Aí Mesmo esquema Mesmo esquema Aham Nossa Agora finalmente Nossa Eu tô dias aqui esperando Vai Então só lá Casamboladão Trade Nossa Tá evoluindo Finalmente Nossa O Pórigon 2 é muito forte Sério É muito forte esse Pokémon É muito forte É Ele tá nível 80 Mas já deixa ele sair rapidinho É que eu tô com preguiça Chupa Mas depois eu te Você não tá ligado Não Olha lá A Kazan tá muito forte Imagina Vai evolui logo Fih Sabe quanto que ele tem de special attack? 342 Nossa Nossa Agora sim Olha Sim Sim Mas esse Pokémon aqui é doido Deixa eu ver Esse meu Pokémon tá muito forte Ele tem Quanto especial attack Que o seu coisa tem? 342 Ele tá level 100? Level 100 O meu tá level 80 Portuga E sabe quanto é que tem? 324 Que? Pórigon é um Pokémon estranho Pórigon não é É Talvez é sério Mas aqui é muito estranho Enfim galinha Como vocês viram Finalmente Então Terminamos De fazer o nosso Pórigon Mano Eu estou muito feliz Velho Olha O especial Ataque Desse Pokémon Mano Mano É muito É É absurdo É absurdo Isso aqui Sério É absurdo É muito forte É muito forte mesmo O que eu vou fazer aqui? Cadê? Deixa eu já pôr aqui Nosso linkada E eu vou usar o Pórigon Só pra ver aqui Se eu consigo peitar Algum Pokémon Acho que aqui Se não tem Pokémon De água Eu não sei Mas acho que não vai peitar Porque né É um Pokémon nível 100 Contra Um Pokémon Nível 80 É meio Difícil Mas eu deixei congelado Porque esse golpe Que tem ataque Tem chão De ele deixar várias coisas Eu já deixei congelado Vamos dar um Thunder aqui Mano Olha o dano Que eu dou Olha o dano Que eu dou Tem que deixar nível 20 Nível 20 Que é o Pokémon ali Foi pro 20? Foi Nossa passou do 20 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele só passou aqui De tudo Deixa eu Deixa eu Tiro aqui Beleza Ele tava olhando E é o seguinte Eu tenho que ter Um espaço vago Na minha Hotbar Ali eu tenho que ter Cinco Pokémon só Contando com Ninkada Pra eu conseguir Um Gia Ninja É um negócio Meio estranho Né Mas é assim Que faz conseguir Tecnicamente Nos Game Boy Nas coisas Era assim Que era feito Né Você tinha que ter Um espaço Na sua Hotbar Pra você Ah lá Desse jeito mesmo É desse jeito Ele tá aqui Mano Eu tô acreditando nisso Ih Ih Moleque Moleque Nossa Só que ele tá Nível 24 É 24 1 1 de HP Né Porque ele é um Pokémon santo Ele é um Pokémon que morreu Mas como pode dizer Esse Pokémon Deixa eu mostrar aqui pra vocês É Summary dele Ele vem com esse aqui Que é o Wonder Guard É Ele só Toma dano De super efetivo Né Esse Pokémon Então tipo Isso que é o legal Desse Pokémon Ele é um Pokémon Que é Eu chamo de 880 Se a pessoa não tem conhecimento Desse Pokémon Não mata ele Né Não mata ele Porque eu só vou poder Tomar dano de super efetivo Isso é a parte mais legal E ele está Adamante Perfeito E eu só preciso agora Arrumar os golpes dele Mas com isso É upando ele E aqui também tem o nosso Ninjask Que é um Pokémon legal É um Pokémon legal É Mas Não Não é a mesma coisa Né Porque Ele é um Pokémon forte Né Ele tem um Speed Absurdo Né O Ninjask É um dos Pokémon Mais rápido Que tem Também É considerado Um dos Pokémon Mais rápido Pelo fato Dessa Speed Bolsh Que ele tem Ele ganha muito Muito Speed Vai aumentando Cada vez mais Cada mais rodada Passa mais Speed Ganha Deixa eu mostrar aqui Portuga Quer ver ó Quer ver? Quer ver? Ó Ó Ó Ó Ó Moleque Lindo né Eu sei Eu sei Eu sei É fi Ah Eu tô muito feliz Tô muito feliz Mas agora O que eu preciso fazer É E se eu não me engano Ele não ganha mais vida Se eu não me engano Ele tem um de vida só Porque ele é um Pokémon santo Né Ele é um Pokémon tecnicamente morto Ele só tem Acho que um de vida mesmo Eu não sei se ele ganha mais vida Vamos ver aqui Vamos Vamos tentar aqui de novo Aqui Eu vou usar isso aqui mesmo Mesmo que Que talvez eu morra Porque como eu posso dizer pra vocês É Tá Ele provida Como eu posso dizer pra vocês Ai 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 Esse ele vai me dar bastante dano Isso eu sei Deixa eu usar um Nash aqui Provavelmente eu vou morrer Mas não tem problema Porque tipo Eu não tô nível 100 ainda Então Tô nível 80 Tá ligado? Tipo 20 level de diferença É muito grande Deixa eu usar isso aqui mesmo Só quero Ver se eu vou ganhar mais vida ali Com o meu Pokémonzinho Mas eu Eu acho que não Acho que ele não ganha mais vida É Eu acho que ele vai ficar com um de vida só Mesmo É ele só fica com um de vida Ele não ganha Porque tipo É o que eu te falei Ele só Toma dano de super efetivo Mas enfim Galerinha Eu espero do fundo Meu coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Agora velho Só falta nós conseguir uma Prismarine Que é aquela Item de evolução Como nós está conseguindo evoluir O nosso melhor E pronto E deixar os nossos Pokémon Tudo nível 100 Agora vai ser muito mais prático Pelo fato da Stacey Tem aqui Muito mais fácil Muito mais prático Deixamos nosso Pokémon nível 100 E vamos Atrás dos Lutadores Ultimate Ganhamos e entramos Finalmente Para a Liga Não é Liga Para o Campeonato Champion Para a Liga Champion Nesse caso Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like boladão Não se esqueça De conferir a descrição aí De clicar no sininho E tudo mais O escrazinho Manessa Falou E foi E tudo é E tudo é